Oi gente, temos notícias em relação a um possível impeachment de Bolsonaro. O Correio Brasiliense traz essa notícia que um jurista pede que o STF obrigue Maia a analisar o impeachment de Bolsonaro. E nós vamos falar sobre isso. Em uma ação apresentada no Supremo Tribunal Federal, o ex-conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, José Rocine Campos do Couto Correia, pede que a corte determine ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, análise do pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Olha só a argumentação dele. O jurista pede que o Supremo dê o prazo de 15 dias para que o presidente da Câmara faça análise do pedido de afastamento de Bolsonaro. Na ação, que pede que o chefe do executivo seja removido do cargo, Rocine acusa Bolsonaro por quebra de decoro, ataques contra jornalistas, contrariedade às orientações da Organização Mundial de Saúde e apoio a atos que pedem o fechamento do Congresso e do STF. Todas as ações, Bolsonaro é claramente culpado em todas. Então, enfim, argumentos não vão faltar. Ele acusa Maia de omissão diante da demora em analisar o pedido. A omissão do excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados em colocar termo aos abusos e reiteradas delitivas quanto aos reiterados crimes de responsabilidade. advogado escreve de um jeito que... Ave Maria! Demanda pronta resposta por parte desse Supremo Tribunal Federal. Parece que são propositalmente obtusos, né? E aí eles me motivam a usar palavras também não tão comuns. Mas enfim. Na ação, o advogado pede também que o presidente seja impedido de promover a aglomeração de pessoas que apresente o resultado do exame que fez para a infecção do coronavírus e que atue para impedir que ocorram atos contra o Congresso e o Supremo. Ainda não foi denominado um relator para o caso, mas o documento foi endereçado pelo autor ao ministro Luiz Roberto Barroso. Argumentação muito boa, né? Democracia Ao participar no domingo de um ato em que os manifestantes defendiam intervenção militar e criticavam o Congresso Nacional e o STF, Bolsonaro mudou o tom nessa segunda, contradizendo um apoiador que defendia o fechamento das duas casas. Aqui é a democracia, disse o presidente, na saída do Palácio da Alvorada. E claro, ele diz isso agora porque ele recebeu, como toda criança levada, um puxão de orelha, tanto do STF e de juristas, como ele recebeu um puxão de orelha, sabe de quem? Dos militares. Isso já está absolutamente comprovado. Existem várias reportagens trazendo isso. As fontes dos jornalistas internas dentro das Forças Armadas mostram que, embora as Forças Armadas tenham várias divisões, tenham várias tendências, a maioria das Forças Armadas chegou para Bolsonaro e disse Ei, fulano, para de falar bobagem que nós vamos fazer negócio de golpe, entendeu? Nós não queremos fazer isso não. Muda o discurso. E aí Bolsonaro botou o rabo entre as pernas e veio a público dizer que, enfim, não, não tinha nada disso, por favor. A cena dele falando para os apoiadores que defendem intervenção, que não vai ter intervenção, que é democracia, não sei das coisas, é uma coisa, assim, impagável. Porque a cara dos apoiadores, os apoiadores ficam olhando assim para um lado e para o outro. Mas é o mito, é o mito que está falando. Mas ele está falando, não é o que a gente esperava. A cara... Eu não sei se vocês já viram, eu vou procurar o vídeo, se eu achar eu posso colocar em um vídeo futuro. Mas é um negócio, assim, é muito engraçado, gente. É muito engraçado. Bem, esse processo vai ser bem sucedido? Eu não sou jurista para dizer. Aqui é uma foto também maravilhosa nele. Ele de camisa vermelha, ele que tanto fala contra o vermelho, né? Nossa bandeira nunca será vermelha. E tossindo, assim, quase que sem parar, sem máscara, falando para uma aglomeração grande de pessoas em um período que todas as pessoas minimamente irracionais estão defendendo isolamento social, distanciamento social e a não presença de aglomerações. Bem, não dá para saber de antemão se esse processo será ou não será bem sucedido, mas como eu disse no início do vídeo, ele claramente tem argumentos fortes para ser bem sucedido. Porque as coisas que o processo acusa Bolsonaro de fazer, ele fez. E isso não é opinião, é um fato. São acusações, deixa eu só relembrar aqui as acusações, quebra de decoro, sim, ele realizou. Ataques contra jornalistas, várias vezes. Contrariedade às orientações da Organização Mundial de Saúde, o tempo todo, e continua fazendo. E apoio a atos que pedem o fechamento do Congresso e do STF. Não só apoiou, como foi. E discursou lá. Então, vamos ver se o Congresso e o Maia e as outras figuras vão continuar com a sua covardia, vão continuar tendo medo do Buzo. Talvez tenha medo das milícias. Não sei. Mas vamos aguardar. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.